Bom gente, aqui numa panela eu já tenho 6 batatas grandes picadas assim ó, em fatias, tá? Não corta a fatia muito grossa, corta a fatia assim mais fininha, cobre de água, liga o fogo, põe um pouco de sal e deixa cozinhar. Bom gente, já cozinhou a nossa batata, é só desligar o fogo, agora eu vou tá escorrendo essa água dessa batata, tá? Já escorri a nossa batata e tá aqui do lado reservada, gente, vou começar forrando o fundo com um pouco de molho de tomate. Mas se eu não derrubar um pouquinho, não sou eu, né gente? Vou forrar com a batata. A minha eu tô colocando quente aqui mesmo, tá? Mas se quiser esperar esfriar, pode esperar, tá? Vai forrando bem assim, tá? O fundo da travessa toda. A minha batata eu acabei cozinhando bastante, gente, ela passou um pouquinho do ponto, então ela tá desmanchando, procura ela deixar... procura deixar ela um pouquinho mais firminha, tá? Agora eu vou colocar presunto Mussarela Eu tô usando aqui 300 gramas de presunto e 300 de mussarela, tá? Coloca mais batata Vai colocando aí até a sua forma caber, tá? Eu tô colocando aqui numa forma média, mas se preferir pode tá fazendo numa maior, tá? Agora eu vou cobrir com mais molho Coloca mais presunto Coloca a mussarela Vou jogar um pouco de orégano por cima E leva lá no forno pré-aquecido a 180 graus por 25 minutinhos Bom, gente, já ficou pronto Agora eu vou tá colocando pra finalizar em cima bacon Que eu fritei, gente, aqui, ó Pra dar um charme todo especial Vai dando uma espalhadinha boa aí Não tem uma quantidade certa, tá? O bacon é a gosto É só pra dar mais um charme mesmo Quem não quiser pôr também Não interfere em nada, tá? Não precisa pôr Bom, gente, agora eu vou tá cortando um pedacinho Pra você estar vendo de pertinho essa delícia Olha só isso, gente De pertinho aqui pra vocês Bom, gente, colocar no pratinho aqui, ó Do lado Olha só que coisa mais linda, gente Ó, deixa eu mostrar de pertinho pra vocês Como fica por dentro Vale super a pena tá fazendo aí na casa de vocês, tá? E esse vai ser o resultado final Espero que vocês tenham gostado E esse vai ser o resultado Eappa Eu vou